Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de alterações da visão. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Duas crianças gêmeas, Clarice e Lúcia, relatam a um professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, acompanhado por quatro estudantes, as seguintes sensações visuais. Clarice, enxergo tranquilamente de perto. De longe, fica difícil. Lúcia, eu sou ao contrário. Não consigo ver bem as coisas em minhas mãos. Quando estão longe, eu enxergo bem. O professor solicita aos quatro estudantes que escrevam em uma folha os possíveis diagnósticos e as soluções em relação aos problemas de visão apresentados pelas irmãs. Bom, olha só. Antes de ler o que cada estudante falou, pensa o seguinte. Se a Clarice enxerga bem de perto e ela tem dificuldade para enxergar longe, com certeza, ela tem um quadro de miopia. E a miopia é corrigida com lente divergente, certo? Eu gosto até de fazer uma brincadeira que diz o seguinte. Por que o míope não gosta de ir ao zoológico? Porque o míope não gosta de ver bichos. Ele gosta de ver gente, entendeu? Então, nessa brincadeira aí ridícula, a gente pode guardar aqui. O míope usa lente divergente e não lente de ver bichos, beleza? Agora, a Lúcia é o contrário. Ela não consegue enxergar o que está perto, mas enxerga bem o que está longe. Então, a gente pode dizer que o quadro que a Lúcia apresenta é de hipermetropia. E a hipermetropia, ela é corrigida com uma lente convergente, beleza? Então, vamos ver o que os estudantes falaram. A estudante U disse que Clarice tem astigmatismo. Não, Clarice tem miopia. Então, essa aqui está errada. A estudante U diz que Clarice tem presbiopia e precisa de lentes cilíndricas. Cara, ela tem miopia, certo? A estudante X diz que Clarice tem miopia, beleza? E deve usar lentes divergentes, beleza? Lúcia já possui hipermetropia e precisa usar lentes convergentes. Então, essa aqui está verdadeira. A estudante Y diz que Clarice tem astigmatismo. Não, Clarice tem miopia. E a última diz que Clarice tem hipermetropia, beleza? E ela precisa usar lentes divergentes? Clarice não tem hipermetropia. Quem tem hipermetropia é Lúcia. Por isso que essa aqui também está errada. E o estudante que falou tudo certinho é o estudante X. Por isso que a resposta é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.